Quem sou eu pra duvidar de Deus? Quem sou eu pra não cumprir as Suas leis? Quem sou eu pra não me entregar diante dos Seus pés? Quem completa missão? Quem sou eu pra rejeitar Sua voz? Quem sou eu pra não cumprir as Suas leis? Quem sou eu pra fugir do Seu olhar? Se Ele tudo vê Ele tudo vê Tudo que Ele me mandar farei Onde Ele me mandar Rirei Para sempre serei dele Ele o meu Senhor Sem Ele nada posso fazer Com Ele nada me faltará Não há nada melhor Do que depender de Deus Aprender o Seu querer Receber O que Ele tem pra dar Sinto Sua proteção Sigo Sua direção Quem sou eu Senhor Meu Deus Sempre vou viver Pra Deus Tudo que Ele me mandar Tudo que Ele me mandar farei Onde Ele me mandar Irei Para sempre serei dele Ele o meu Senhor Sem Ele nada posso fazer Com Ele nada me faltará Não há nada melhor Do que depender de Deus Aprender do Teu querer Receber O que Ele tem pra dar Sinto Sua proteção Sigo Sua direção Sigo Sua direção Quem sou eu Sem o meu Deus Sempre vou viver Pra Deus Aprender do Teu Aprender do Teu O que Ele tem pra dar O que Ele tem pra dar